Essa tradição viva é, portanto, uma tradição coerente com as Escrituras. Não há elementos da tradição que contradigam a Escritura, mas uma se verifica na outra. Isso se mantém na comunhão e na escuta da Palavra de Deus. E aí nós temos um elemento muito interessante que o nosso caderno número 3 diz. Lembrem-se todos, é sempre interessante ler, voltar a esse subsídio, estou dando apenas um aperitivo. Então, esse elemento novo é o magistério. E eu acho bonito que eu aprendi do Conselho Vaticano II e de muitos bispos que todo magistério é um ministério. Magis, em latim, significa mais, maior, grande. Por isso, o magister é o mestre. O mestre supõe-se que seja maior em idade ou em conhecimento que o discípulo. Porém, na igreja, tudo que é grande acontece no serviço. Então, o que é magis é também minis. Por isso, o magistério é um ministério. O que significa? Aqueles que na igreja são mestres da fé, nós temos os grandes místicos, os doutores, os pais da igreja, mas hoje temos o colégio dos bispos. Eles não são donos da Palavra de Deus. Eles não acrescentam revelações novas à Palavra de Deus. Mas eles exercem o serviço na comunhão e não por autoridade separada, por algum gosto, algum privilégio. Não na comunhão. Assim como os doze apóstolos garantiam, com a luz do Espírito Santo, a transmissão, ou seja, a grande tradição da Palavra de Deus recebida de Jesus, hoje existe o magistério, que é um serviço dos bispos à Palavra de Deus. É um serviço, inclusive, pastoral, porque é um serviço que quer trazer a Palavra para o querigma, a catequese, a pregação, a pastoral. Portanto, nós temos a grande tradição, que é a Palavra de Deus na vida da igreja, na liturgia, nos concílios, nos pais da igreja, dos tempos apostólicos, até o século IV, com Agostinho. E temos também um serviço continuado, assim como os apóstolos ensinavam, explicavam, exortavam, instruíam. Hoje os bispos, pela luz do Espírito Santo e fiéis à Palavra de Deus, têm também esse serviço na comunhão. De modo que podemos dizer, no magistério da igreja, continuado, atualizado, nós ouvimos a tradição, aquela Palavra viva que se mantém nas comunidades, desde o tempo dos apóstolos. Isso é muito bom. Portanto, a Palavra de Deus, presente na Escritura, e antes de concentrar no texto bíblico, por escrito, presente na vida da igreja, de fato, a Palavra de Deus é vivida, ela está ali, não só na redação, mas nas comunidades, a isso chamamos tradição. A tradição, portanto, é essa palavra sempre atualizada, transmitida para as novas gerações. O que pede o cuidado, o cuidado, como diz São Vicente de Léres, no século V, também citado no subsídio, o cuidado de conservar o que a igreja crê, desenvolver o que a igreja crê e comunicar. Olha que interessante. Não é só conservar, não é? É desenvolver, ou seja, aprofundar, reinterpretar, atualizar, e ao mesmo tempo comunicar de maneira nova aquela palavra original sempre válida, sempre salvadora, que é a revelação. Deste modo, há um dinamismo na Palavra de Deus mantida na tradição da igreja. Como eu já disse, não é uma conserva fechada a vácuo, não é um catálogo de museu e não é olhar para trás, mas é conservar aquela novidade do Evangelho que salva, que fala para cada nova geração, que se celebra nos sacramentos, que se anuncia no querigma e na catequese, com o serviço do magistério, e hoje podemos dizer em comunhão sinodal, não é? Porque em cada fiel batizado ou batizada, em comunhão, o Espírito Santo também atualiza a Palavra de Deus, o convida à missão, o instrui com dons e carismas, e por isso somos todos corresponsáveis. A tradição da igreja, palavra viva ao longo do tempo, se mantém na comunhão. Desenvolver, como diz São Vicente de Lérens, porque nós desenvolvemos o que a Palavra de Deus revela. Por exemplo, Santo Agostinho escreveu sobre a trindade, desenvolvendo o que está na Palavra de Deus para que a trindade fosse crida com amor e testemunhada pela geração do tempo dele. Tomás de Aquino, lá na Idade Média, fez o mesmo para a sua geração. E hoje nós temos o novo Catecismo da Igreja, que fala da mesma trindade, porém para uma nova geração, com outra sensibilidade de linguagem, de atenção, de recursos, mas é a mesma trindade, que é sempre nova a cada geração. Desenvolver a tradição e aprofundá-la, buscar o seu sentido original, não perder-se naquilo que são as tradições menores derivadas, que é o costume da Igreja daqui ou de lá, mas que deve ser iluminado pela grande tradição. Também comunicar de maneira nova, cada geração, o sentido da Palavra de Deus ao longo desses séculos. Por isso a gente, na tradição da Igreja, a gente não olha apenas a formulação, a linguagem, os ritos, os modos de comunicar. A gente olha o sentido original, a verdade que os ritos e a formulação preserva, para que a gente possa traduzir isso de maneira coerente e honesta, com outros recursos para novas gerações. de modo que a tradição garanta a comunicação da Palavra de Deus que uma geração traz à outra em continuidade e eficácia. Portanto, a tradição, palavra da Igreja, melhor, a Palavra de Deus na Igreja, é viva, é dinâmica, se comunica e merece, pede de nós todos, o serviço de uma boa teologia, desta formação e do discernimento dos bispos, que é o magistério. Mas não se esqueça, tudo isso que a gente explicou se encontra no subsídio Cadernos do Conselho, volume 3, que comenta esse conteúdo a partir do documento Dei Verbum em outros autores. Aconselho e recomendo, leia. Assim você vai ter uma compreensão mais ampla de tudo aquilo que eu pude explicar e você fará também a sua síntese pessoal ou no seu grupo pastoral, de oração, de formação, diretamente desse subsídio. Obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e que essa formação avive em você a missão, a intimidade com Jesus, a solidariedade com os irmãos e a disposição de evangelizar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.